bom pessoal olha só fiz esse vaso aqui eu fiz um vídeo curto aqui mostrando aí na frente sobre ele quando estava ainda cru sem pintura nem nada viu aí agora eu tô usando aqui essa câmera frontal nem sei como é que tá ficando aí mas é é que a câmera traseira tá ruim aí é pra mostrar a pintura que eu utilizei nesse vaso porque esse vaso aliás ele é bem grande ó era um balde ele era um tambor que guardava alimento aí eu cortei esse detalhe aqui nesse design cortei nesse nessa proporção aqui ó aqui mais curto e alongando ali foi uma é o design que eu mesmo inventei cortei com esse detalhe agora deixa eu tentar virar aqui olha só ficou nessa formato aqui ó ele é um vaso bem grande certo aí eu tô fazendo esse vídeo para mostrar a respeito da pintura porque eu vendo aí uns vídeos que o pessoal posta posta umas pintura aí com as tintas muito mirabolante aí eu tentei uma tinta aqui copiando de alguém no youtube aí botei usei aqui o pra pra selar a peça pra ir permeabilizar eu usei a resina pra fibra de vidro aí fui colocar a tinta por cima porque diz que qualquer tinta daria pra usar só que eu fui colocar uma tinta pra artesanato aí não deu muito certo aí essa parte aqui eu pintei azul eu pintei de uma outra forma aí deu mais certo né é segurou melhor só que o lado branco ali que eu pintei branco eu passei uma tinta a tinta pra artesanato e passei esse permeabilizante a resina pra fibra pra fibra de vidro aí não segurou não e nem secou não secava então tem muitas informações muitos vídeos aí no youtube que é totalmente sem noção aí a gente quando tá como tá aprendendo né logicamente vai querer copiar aí o camarada ensinando usar resina pra fibra de vidro não vou nem dizer quem é mas se alguém for pesquisar aí vai ver aí ensina até usar lápis de cor e eu na minha curiosidade fui pintar uma peça que fiz que eu fiz com lápis de cor você pisa ele ensina que você pisa aí mistura com a cola de isopor aí passa e misturou com acetona aí eu fui fazer pintei uma peça que eu tenho ali que eu fiz mas deu um trabalho tão grande pra danar e não secou não prestou tive que limpar deu muita perca de tempo aí eu tive que limpar a peça limpei aí agora eu vou pintar do meu jeito então tem muitos vídeos aí que é enganoso a forma de pintar não tem nada a ver não presta nem pra eles mas aí eles postam pra poder ganhar like né o pessoal quer saber de like aí como eu trabalhei com essa tinta aqui há muito tempo a tinta é esmalte sintético eu trabalhei muito há 3 anos com ferro e eu tive essa ideia de eu mesmo fazer pra mim e passar com mais veracidade com certeza e com convicção do que eu tô fazendo agora é o seguinte tem um rapaz também que ele pinta com essa tinta com esmalte sintético aí diz que você pode pintar com esmalte sintético direto 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 do jeito que ele vem já pronto só que não eu não indico porque eu conheço e trabalhei com essa tinta e sei como é que funciona se você usar ela direta ela é muito grossa muito grossa muito pastosa então vai ficar uma camada muito grossa e vai custar muito a secagem e com certeza vai ficar umas partes muito grossas uns caroços que não vai secar e quando você for pegar umas partes vai estar enxuta mais ou menos enxuta e outras mole e você vai manchar o seu vaso passar com a tinta do jeito que ela vem de fábrica então o ideal é você realmente diluir ela um pouco sim no solvente o esmalte sintético no solvente e usar um catalisador catalisador para esmalte sintético que vai acelerar a secagem aí você vai ter a convicção que no mesmo dia vai secar dependendo da quantidade que você vai utilizar quanto mais catalisador mais rápido vai ser a secagem então quanto você mesmo dia você vai já tá o toque vai poder manusear eu digo porque conheço e esse esmalte sintético a cobertura é muito top muito top ó passei uma mão deixa eu tentar segurar aqui porque aqui ela tá mais seca mas aqui tá mole eu então eu vou eu passei uma mão ó a cobertura 100% de cobertura porém eu tô pensando quando secar passar mais uma de mãozinha para poder tirar um pouco mais algumas imperfeições uns buracos em mínimos que aparecem ou não né isso fica ao teu critério então eu posso passar eu estou utilizando aqui o esmalte sintético para que se use em ferro em portões grade e dilui em solvente sim e usa o catalisador para secagem mais rápida para secar se você não usar usar só a tinta do jeito que vem vai ser você vai ver a luta vai ser dois dias para você esperar secar ao toque porque não vai secar tão bom não e ela fica muito grosseira e com certeza você vai manchar quando você for tocar depois aí eu fiz com esse design é um vaso bem grande e eu vejo os caba postar um vídeo aí o vaso estilo vietnamita vietnamita de vietnamita só tem um nome agora essa essa tinta ela te passa esse resultado sim dá brilho porque essas tinta é essa tinta esmalte sintético ela já tem um brilho próprio né ela dá brilho aí eu vou fazer um outro desse mesmo tamanho um vaso muito grande e vou pintar com vermelho é com todo preto ou com preto e branco aqui já tem pessoa já tem interessada já tem uma pessoa que possa que eu vou destinar vou vender esse vaso aí eu usei por baixo aqui o hipermeabilizante ele está aqui aqui não está porque eu fui na idéia de pintar como outros me indicaram não deu certo tive que rapar toda a tinta e to pintei agora com a minha tinta do meu jeito que eu entenda que vai funcionar passei o branco esmalte sintético diluir um pouco o solvente para ficar um pouco mais fina para poder penetrar mais nos poros do da peça e usei o catalisador para esmalte sintético muito fácil de encontrar muito fácil de usar cobertura 100 por cento e aqui é só esperar a secagem e depois eu posso pode ser que eu veja mostra como é que vai estar depois de seco mas o resultado é isso aqui vai secar a peça tá perfeita aí ficou esse design que esse perfeito esse esse detalhe eu cortei nessa desse formato vim e lá vim alongando até aqui e por dentro eu vou passar por dentro vou passar o essa peça que já comprei mesmo eu vou usar só para impermeabilizar a parte interna que é o a resina para fibra de vidro você pode usar para impermeabilizar a parte interna interna do vaso você só pode precisa usar só para isso mesmo porque se você for usar essa pintar com esse esmalte sintético que é simples para de usar demais você não precisa impermeabilizar mais nada não precisa se você for passar e impermeabilizar aqui com esse produto aqui depois passar a tinta não vai dar certo vai dar diferença porque eu eu só posto um vídeo quando eu tenho a convicção quando eu vejo que realmente deu certo aí eu demorei postar um vídeo porque eu tô indo eu fui nas ideias dos outros aí eu não vou postar uma coisa com dúvida né algo que não funciona então então esse pessoal posta uns vídeos aí que não dá certo nem para eles aí vai postar no youtube ensinar os outros coisa que não dá certo então eu tô postando isso aqui para você com toda convicção a cobertura é perfeita isso aqui muito eu já usei o eu usei o catalisador aqui então isso aqui vai secar e vai secar rápido é garantido porque dessa tinta dessa tinta eu entendo só que eu tava tipo indo é maria vai com as outras né esperando é colhendo informações de pessoas aí no youtube o povo posta então as coisas aí uma informação que não procede que não tem nada a ver fazer atrapalhar a gente tira tempo a gente tem que desmontar de novo porque não pega então eu tô passando um método aqui simples e eficaz tinta esmalte sintético para pintar seus vasos de cimento você o dissolve num no solvente né dilui no solvente para deixar uma textura um pouco mais fina que vai penetrar nesses poros da peça e usa o catalisador para a secagem rápida quanto mais catalisador mais rápida sua peça vai secar então é isso só isso é só uma peça que eu fiz aqui eu fiz aqui a folha que eu fiz vai ser uma fruteira uma fruteira grande eu tive que remover toda a tinta e vou pintar agora com essa tinta que eu comprei dessa forma aqui mesmo todas as minhas peças vão ser dessa forma é só isso pessoal obrigado pela atenção e não esqueçam ideal para o invés de ficar copiando a tinta dos outros tinta para isopor é tinta cola branca isso é tudo é bobagem eu quero uma peça para usar uma peça dessa aqui na parte externa de fora de casa onde posso pegar água pegar chuva só sem nenhum problema então o ideal para você é isso esmalte sintético e use o catalisador sempre ok você pode tem várias cores você que vai determinar obrigado pela atenção e faça você também se der certo você pode me contar depois tá ok show de bola um vaso enorme vaso enorme estilo vietnamita de verdade aqui sim eu quem fiz eu que gostei os outros é tudo só fraude abraço a todos abraço a todos fiquem na paz amém